Não sei se ganha mais caixa, né? Corrida mamada Control Você fala control? Patrol? Eu não preciso entender o que é Calma, eu não sei o que eu vou contar E eu vou tentar A gente vai ter um Um, um, um Um, um Um, um Um, um Eu não iria para chegar lá Vamos lá. 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 Vamos lá.